Bom, meninas, a Ivanildo sugeriu que a gente tirasse uma peça de roupa que não servia pra no termo desse jejum prolongado, né? De mais dez dias, no caso, que tá iniciando hoje, a gente vestisse a mesma roupa que não serviu pra gente provar, né? Então, eu estou vestindo essa sainha, eu comprei essa sainha, ela é bem engraçadinha, tem umas fendazinhas aqui dos lados. Eu comprei ela porque eu gostei dela, né? Que ela tem a estampa bem legal, bem bonitinha, porém não serviu. E eu tenho uma mania de comprar, achando que um dia ia servir. E esse dia vai chegar, no nome de Jesus, né? Ela é um tamanho 38 e ela não fecha. Ela não fecha de maneira alguma. Não fecha. E eu creio que até o termo desse jejum de dez dias, eu vou vestir ela, no nome de Jesus.